Será que faz sentido a gente ficar tentando identificar o Mattel em outro jogador, nos adversários, pra tomar nossas decisões? Imagina aí que você jogue 10 horas por dia, 10 horas num dia em um torneio, com o cara na mesma mesa e você viu ele, sei lá, indo pra showdown em 4 situações em que ele tava blefando, em todas elas ele coçou a cabeça, ou ele tremeu a mão. Beleza, mas quantas vezes você viu ele ir pra showdown com valor, pra ter certeza se ele também não tremeu a mão com valor? E como você pode saber se ele não tremeu a mão, talvez, pra manipular a sua percepção e, sabe, ir pra um level, assim, do tipo, como ele acha que... Porque tem essa coisa do level também, né? Tremer a mão, tá blefando. Então é uma coisa tão óbvia que talvez eu vá tremer a mão quando eu queira que alguém ache que eu tô blefando, né? Então eu vou representar um blefe ao tremer a mão. Mas aí, por outro lado, se eu tremer muito a mão, um cara mais esperto vai olhar e vai falar Pô, peraí, é tão óbvio, será que ele ia tá entregando tanto assim? Aí ele já pode achar que eu tô por valor, aí eu, por minha vez, posso usar isso. Então, não existe um ponto de partida, sabe? Não existe um lugar do qual a gente possa olhar e falar Não, aqui eu tô convicto de que isso é algo real. Eu acho que esse é um elemento que não merece a preocupação É uma coisa que se acontecer e você perceber, é legal Mas não merece a preocupação de você achar que é algo que você deva procurar Ou, muito menos, uma habilidade que você tenha que desenvolver Porque as outras informações disponíveis no jogo são muito mais determinantes Por exemplo, bat size, tamanho de aposta Muitas vezes entrega muito mais do que, sei lá, mexeu na orelha, tá nervoso, tremeu o pé Determinado tipo de tamanho que o cara faz com valor ou sem valor, sabe? Um exemplo bobo, assim, é aquele cara que faz valor muito alto com eyes e rei Preflop, baixinho, com pares altos Ou quando ele tem par de valete pra baixo, ele fica meio com medo de jogar E ele pega e já vai ao in logo de muitos blinds Mas ele não faz isso com par pequeno Que par pequeno ele prefere dar call e ver se trinca, sabe? Enfim, isso é muito mais determinante do que você achar que você vai ser Um detector de mentiras e assim você vai se transformar num bom jogador E, além disso, é claro, repito Tem situações em que, sim, o jogo ao vivo te dá informações Que, em comparação ao jogo online, ou se você jogasse de ouvido tapado e olho fechado Você não teria Por exemplo, o cara sentou na mesa e acabou de vir de uma outra mesa E ele começa a contar que tomou uma bad beat assim, assado Em que ele tá meio tiltado, sabe? Isso é uma informação extra Que não é exatamente Tell, né? Mas que vai te ajudar a tomar uma decisão quando jogar com esse cara na mão seguinte Determinada reação que ele tem É um blefe que você passou e mostrou Você viu se ele tiltou ou não E se ele vai te perseguir, talvez, na mesa ou não Isso tudo é mais um metagame, é a dinâmica do jogo Que, no jogo ao vivo As informações ficam muito mais latentes Muito mais disponíveis Mas, isso não tem nada a ver com Tell Assim, de, ah, eu vi que ele tava tremendo Esquece isso Isso não vai te levar a lugar nenhum E se um dia você, por algum acaso Achar que, sabe? Buscou uma informação ali E queira usar, tudo bem Mas não fica procurando, sabe? Eu, de vez em quando, jogo ainda ao vivo Um, dois, três, quatro vezes por ano E é muito comum, assim, você tá numa mão E o cara pega e te dá aquela encarada Sendo tipo, ó, vou olhar pra você pra ver se você tá Blefando ou não, sabe? Olhando assim, tipo, como se fosse ver uma veia minha Entregar alguma coisa, não vai, sabe? Um jogador que joga alguns meses Já é o tempo suficiente Pra ele não dar esse tipo de mole, sabe? Ou então, mesmo aquele ato de engolir, assim, né? Pra parecer que tá nervoso Tá meio que sem ar, engasgado Ou alguma coisa do tipo Um jogador minimamente experiente Vai saber também simular isso Quando tiver valor Pra parecer que tá blefando Ou quando ele estiver jogando com um jogador Que ele acha que tem um pouco de experiência E vai achar que isso é muito óbvio Aí ele vai fazer isso blefando Porque aí o cara vai olhar e vai falar Putz, é tão óbvio Que ele deve estar tentando fingir Pra me enganar Então não vale a pena a gente tentar entrar Isso aí vira futurologia A adivinhação E poker não é isso É muito mais legal Tentar masterizar a parte técnica do jogo Do que essa coisa empírica Subjetiva Que nunca vi levar ninguém a lugar nenhum Espero que vocês tenham gostado Sigam mandando sugestões aqui pra gente Lembrem de assinar também É www.aprendiz.poker Cadastro o e-mail de vocês lá Porque a gente volta e meia Manda um outro tipo de conteúdo por lá E por lá também vocês vão ficar sabendo Das novidades do Forbet O próximo processo de seleção O curso que a gente tá preparando E um monte de outras coisas mais Além, claro, lembrando sempre De assinar aqui o nosso canal também Abraço, valeu